Música Fala galera do Youtube, beleza? João gravando pra vocês, hoje é sábado Véspera de Alguns momentos de Bahia e Ceará Na Arena Fontenova Você quer aparecer no vídeo, né? Você vai ficar quietinha, sem falar nada Vai Então tá Hoje a gente tem uma convidada Muito bonita E a gente vai falar hoje Rapidinho no pique dos jogos Da 33ª rodada Da Série B A Série B que começou a rodada Na terça-feira com Oeste E Luberdin se empatando na Arena Baroeri Em 1x1 Um jogo que não influencia em nada pro Bahia Para as pretensões de classificação do Bahia Pra primeira divisão A gente também teve Goiás 3, CRB 0 Goiás se afastando um pouco da zona da degola E segurando o CRB Para tomar essa surra E não E não Calgar o acesso Não é verdade? Não Então A gente teve também o vice-líder Vasco Vasco vice de novo E perdendo a chance de encostar no Atlético Goianiense Que é o líder E ficando no 0x0 com o Havaí Ajudando um pouquinho o Bahia Porque segura um pouquinho o Havaí Mas não tanto Ontem tivemos Criciúma e Londrina empatando em 1x1 É mesmo Não é verdade? É mesmo Então Criciúma e Londrina 1x1 É Não é? É Então Ela está dizendo que é Então Onde a gente tem o Londrina sendo seguro pelo Criciúma E o Criciúma meio que sepultando as suas chances de acesso É mesmo Não é mesmo? É mesmo É verdade? É mesmo É Não é? É Temos o Paraná se afastando da degola Da zona da degola Dando 4 no Bragantino Que praticamente deu adeus Quer sair? É mesmo Não é? É Ela só fala é mesmo Ela hoje ligou o botão do é mesmo Tivemos também o Joinville empatando com o Brasil de pelotas em casa O Joinville está na zona da degola O Brasil não conseguiu ganhar Para mim é outro que está sepultando as suas chances de acesso E o jogo mais importante para a torcida do Bahia Que foi ontem entre Náutico e Atlético Goianiense Onde o líder perdeu Tomou 2x1 do Timbu e o Timbu entrou no G4 Hoje Bahia e Ceará Vale ficar no meio da confusão Vale ser o porteiro Vale ficar em quinto Porque a gente fica 1 ponto do G4 E na próxima rodada com chance Hoje tem Bahia e Ceará 4 horas da tarde Horário de Salvador E a expectativa é de Funtinoba como um bom público Porque mais de 23 mil ingressos já foram vendidos Estamos juntos e misturados Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem E Vum Boa Bahia Se inscrevam no canal Até o vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.